Isso mesmo, Pri, a gente tá voltando aqui pra Independente de Olaria, porque quem vai conversar comigo agora é o Hudson Sacramento, ele é diretor de carnaval da escola. Hudson, o que a gente pode esperar da Independente de Olaria hoje aqui nesse desfile? O que o povo pode esperar é uma comunidade muito aguerrida, que tava esperando o enredo afro, então a gente presenteou a comunidade com esse enredo, eles abraçaram e agora estamos aqui fazendo um belo carnaval, a escola tá preparada, belas fantasias, os carros, comissão de frente, o casal, todo mundo aguerrido em busca da Série Ouro, que é o nosso objetivo. Bom desfile! Mônica, voltamos com você no estúdio.